Olá amiguinhos, as férias estão mesmo a acabar e as aulas estão quase, quase a começar. Eu tenho a certeza que estão todos ansiosos por ver os amigos, mas enquanto isso não acontece, vamos divertir-nos com mais uma história. Desta vez vamos contar-vos mais uma lenda, a lenda das lagos das sete cidades. Mas antes, vamos ouvir a música, onde irei ter, do filme Vaiana. Sempre estive perto da água espreita, desde que me recordo, mas porquê não sei dizer? Queria ser uma filha perfeita, mas é a água que eu volto e nada posso fazer. Cada decisão, cada trilho andar, cada sensação me irão levar ao lugar que eu sei, onde não irei, onde eu quero estar. Vejo a linha entre o céu e o mar a chamar, onde irá, quem sabe irá. E se o vento na vela soprar e me ajudar, eu vou saber, e se for onde será que eu irei ter. E se o vento na vela soprar e me ajudar, eu vou saber, e se for onde será que eu irei ter. No reino das sete cidades, viveu há muito, muito tempo, uma linda princesa. Ela adorava a natureza, dava longos passeios, subia aos montes, descia aos vales e deliciava-se com o murmurar da água dos riachos. Bom dia! Estas flores cheiram tão bem! Sinto que hoje vai ser um dia cheio de coisas boas. Olha, está lá embaixo um rebanho. E parece não ter pastor. Vou lá espetar. Curiosa, aproximou-se para ver o que realmente se passava. E à sombra, descobriu um rapaz que descansava tranquilamente. Olha, afinal estas ovelhas sempre têm um pastor. Olá! Quem és tu? E o que andas por aqui a fazer sozinho? Eu sou a princesa deste reino e venho aqui muitas vezes. Sabes, eu adoro o campo. A sério? Mas eu nunca te tinha visto antes. Sou mesmo distraído. Os dois amigos conversaram a tarde inteira. Passearam, correram descalços pelo campo, observaram a natureza e juntos perceberam que tudo era muito, muito mais bonito. Então, combinaram que dali em diante se encontrariam todos os dias ali no mesmo lugar. Na realidade, adoravam a companhia um do outro, falavam daquilo que não lhes gostavam e começaram a perceber que tinham muito em comum. Assim, apaixonaram-se e não ouviam o dia em que não estivessem juntos. Muito tempo passou desde que se conheceram. Mas as conversas sobre esses encontros depressas chegaram aos ouvidos do rei, que desde sempre sonhara casar a sua linda princesa com um príncipe muito rico. Então, ele disse-lhe Minha filha, não quero que voltes a encontrar-te com aquele rapaz, onde já se viu uma princesa namorar com um simples pastor. Mas, pai, eu gosto tanto dele e eu não me importo que ele seja um pastor. Já te disse que não autorizo que voltes a vê-lo. Se souber que me desobedeces, mandarei prender o pastor na masmorra do pastelo até ao resto dos seus dias. A princesa nunca permitiria que o seu belo pastor fosse preso por sua causa. Assim, muito triste, concordou com a ordem do rei. Sim, meu pai, eu vou obedecer-te, mas posso ao menos despedir-me dele? Não posso dizer que concordo com isso, mas como gosto muito de ti, minha filha, autorizo que te despeças dele. Mas desfaixa-te antes que eu mude de ideias, ouviste bem? Sim, pai. Pela última vez, os dois encontraram-se no mesmo sítio de sempre. E a princesa disse-lhe... Sabes, o meu maior desejo era ficar ao teu lado para sempre. Mas não vai ser possível, porque o rei, o meu pai, nunca vai autorizar. Eu sei, minha princesa. Também eu gostaria de ficar contigo para sempre. Mas sei que sou um simples pastor. Prometo-te que a distância não fará com que me esqueça de ti. Tu serás para sempre a minha linda princesa. Eu vou morrer de saudades tuas, mas sabes que não posso desobedecer ao meu pai. É triste o nosso destino, mas teremos que ficar separados para sempre. Dos olhos azuis da princesa, começaram a cair muitas lágrimas e juntas formaram uma lagoa de águas azuladas e cristalinas. Da mesma forma, dos olhos verdes e tristes do rapaz, começaram a correr tantas lágrimas que outra lagoa se formou. E o que esta vez era verde e de águas transparentes. Os dois apaixonados muito sofreram com esta despedida. No entanto, o amor que os uniu foi mais forte. Para o provar, as águas das duas lagoas permanecem juntas para sempre na lagoa das sete cidades. Ainda hoje, podemos ver a lagoa de águas azuis e verdes na ilha de São Miguel dos Açores. E assim, chegou esta lenda ao fim. Esperamos que tenham gostado desta lenda e mais uma vez, não se esqueçam de nos enviar os desenhos. Fiquem bem e até ao próximo Histórias à Sexta. Adeus!